Estamos aqui Serra da Lua e a Lua está aparecendo só a minha câmera que não consegue filmar ali ela. E a Lua está lá. Temos aqui algumas pinturas rupestres. Essa Serra da Lua é no interior de Monte Alegre no Pará. Então aqui é um dos resguiços das pinturas rupestres, batadas de 11.200 anos, estão subindo essa Serra aqui, escalando essa região. Essa pedra aqui sobressai em relação às outras. O clone tentou subir antes ali e não conseguiu. O clone é um guia local que está me acompanhando. Então daqui a pouco a gente vai ver para subir lá em cima da montanha. Não vai ser fácil, não trouxemos muitos equipamentos. Aqui é um ninho de algum animal. Somos desgravadores na Floresta Amazônia. O clone é um animal. Eles devem entrar ali para... Você pegou o bacana com a pedra aí? ...se sofriar assim. Está bem batido. Então eles vêm para dormir aí. Temos árvores aqui que nascem em cima dos rocheiros. Então é isso pessoal. Um pouco de Floresta Amazônica. As árvores típicas aqui dessa região. com bastante cascas, para aguentar essa temperatura alta e as intempéries da natureza. Por enquanto é só. Por enquanto é só. Até a próxima.